Música Não quero ouvir você mentir Não quero te distrair Não quero ver você mentir Mentir Falando que estou bem Não é assim Parece que tem muito mais Além de mim Além de mim Mentir 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 Já deu tudo o que eu tinha para ficar do meu lado Já deu o que eu tinha para ficar do seu lado Apaixonado, apaixonado Deixa de mentira Deixa de mentira Deixa de mentira Deixa de mentira Se quiser ficar com medo, será de outra forma Para a verdade, se não, a coisa importa Se quiser ser a vida, se não, a coisa importa Se quiser ser a vida, se não, a coisa importa A coisa importa A coisa importa Se quiser ser a vida, se não, a coisa importa 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 A coisa importa